Hoje você vai aprender mais uma receita fabulosa, baseada no conhecimento antigo do azeite que se usava muito para a beleza, não só no Egito, mas em todo o mundo. Para esta receita, o principal, o ingrediente principal é isto, hortelã. Ele vai melhorar a cicatrização e também antibacteriano. Você vai fazer um amassado das folhas de hortelã, isto para extrair o odor que elas têm. E corta com uma tesourinha. E agora acrescente duas colheres de azeite de oliva virgem e leve ao fogo. Agora coa e esprema. Você vai obter aqui o óleo verdadeiro dessa planta. Agora é só usar este óleo de hortelã na mão e fazer uma massagem. Continue me assistindo e cada vez eu vou trazer uma receita especial pensando em você.